Olá, está no ar mais um Mostra Unisanta, e aqui você confere os trabalhos de alunos da universidade. Eu sou Juliana Correia e o projeto de hoje é o The Creep Board, onde o surf começa. O documentário leva o nome de um empreendimento familiar que começou com a manutenção e fabricação de pranchas no Guarujá, na Baixada Santista. Neste projeto, a história do surf é contada desde os primórdios, além das dificuldades da prática do esporte nos anos 60 e 70. Confira agora o trabalho de 2019 dos ex-alunos de produção multimídia Gabriel Rodrigues, César Augusto Bezerra, Rodrigo Ferrari e Gabriel Nacef. Então o blaze, ele mesmo é o revestimento da prancha, é embrulhar a prancha com a fibra de vidro e a resina, que vai fazer aquela capa que vai deixar a prancha dura. Toda prancha tem um interior que é de uma espuma de poliretano ou é de isopor e tudo isso encharca. Então ele tem que ser lacrado para ter a flutuação e fazer o efeito da prancha. É a última parte, a laminação. Laminou o blaze, aí já vai para a água. Laminou o blaze, aí já vai para a água. Meu nome é Ronaldo. Tenho 43 anos, já há uns 17 anos mais ou menos já trabalhando com prancha. Meu pai sempre teve oficina em casa, mas desde pequeno ele já tinha oficina de concertos, essas coisas eu sempre tive um contato. Comecei assim, fazendo as minhas, competindo, e aí depois das minhas os amigos já começaram a querer, e aí de amigo para amigo, já foi indo de boca em boca e aí já virou profissão mesmo. Meu nome é Ronaldo, mais conhecido como Pardal, um apelido que eu ganhei no tempo de escola, exatamente na mesma época em que eu comecei a pegar um. Eu tenho 65 anos e eu comecei a surfar com uns 14 para 15 anos. A princípio a gente via o surf em alguns seriados da TV e principalmente num filme, que era chamado Gidget, que mostrava a moçada na Califórnia na década de 60, né? Com as pranchas, as meninas e tal. E aqui no Brasil não existia indústria de prancha. Você não encontrava uma prancha para vender na loja, né? Então isso aí é que motivou, o que levou à primeira iniciativa de tentar produzir uma prancha. a princípio de madeira, que eram os famosos madeirites. Madeirites, o que que era? Era uma placa de compensado naval com uma quilha que não suportava o peso, que você ia nadando até lá fora no mar e aí ficava esperando vir uma onda boa e remava junto com a onda e muitas vezes conseguia entrar, né? Era raro, mas era que você conseguia entrar. Nessa mesma época, isso era meados da década de 60, no Rio de Janeiro tinha um coronel carioca, da FAB, que como ele eu acho que tinha o acesso a alguns materiais mais nobres na Força Aérea, ele começou a desenvolver umas pranchas, né? A São Conrado. E essa aí já começou a servir não só de exemplo, mas também de incentivo que, pô, se alguém podia fazer uma prancha aqui, a gente podia fazer também, né? E aí começamos a correr atrás da espuma de poliuretano, que era rara também, não existia isso no mercado. E para trocar lugar, nós colocamos o isopor. Começamos fazendo a modelagem do isopor. A resina atacava o isopor, então a gente tinha que fazer uma impermeabilização com aquela cola branca que o carpinteiro usa, que você passa, ela fica meio que plastificada, né? Então, modelava a prancha, pincelava aquela cola branca nela toda, deixava aquilo secar, o bloco, o shape, né? Ficava meio que plastificado, e aí em cima disso a gente fazia a laminação de fibra. Também era uma laminação rudimentar, não é o que a gente vê hoje, né? Com tecidos, etc. Era uma manta grossa, que exigia depois muita lixa para tornar aquilo liso, né? E assim a gente começou a fazer as primeiras pranchas aí no finalzinho da década de 70, em 69, de 60, em 69 saíram as primeiras pranchas. Não era nada comercial, era algo que a gente fazia entre amigos, para todos os amigos terem uma prancha. A laminação também, os materiais começaram a evoluir, a fibra de vidro, as resinas, né? E assim a gente ia produzindo as pranchas para os amigos. Esse foi o início. A prancha, ela começa com um bloco bruto de isopor ou de proletano, e é onde um cara pega e shapea e dá o formato já da prancha. Aí depois dessa parte, que vem o glass. A instalação de quilhas, né? O processo mesmo, a parte de glass, é fibra de vidro, resina, colocação de quilha, hoje em dia, praticamente tudo insert, né? Plug que são chumbados na prancha. Antigamente era quilha fixa, mas hoje em dia são poucas, né? Na maioria é tudo plug mesmo, e que é instalado direto no shape. Parte de lixa, lixação, né? A prancha é lixada inteira, e depois vem mais uma camada de resina que vai para fazer o acabamento, onde vai puxar o brilho e dar o polimento. Tudo baseou-se, primeiramente, no tentativo e erro. A gente não tinha a menor noção do que tinha que ser feito ali. Então, o que a gente via de pessoas trabalhando com fibra, eram pessoas que faziam cabines para avião, faziam carrinho de sorvete, e tinha uma fábrica em São Paulo que fazia os buggy, a glass pack. Então, lá, deu a primeira noção, né? Eu indo buscar resina, vi o pessoal laminando a manta nos moldes para fazer o buggy. E aí, mostrando curiosidade, a pessoa que era responsável lá, viu aquela molecada ali querendo saber, fez questão de passar uma série de informações, né? De como trabalhar com a resina, dos outros tipos de fibra, e não de manta, porque a gente usava manta. A manta é uma fibra que ela é... pega o fio da fibra e picado em cima de uma bandeja, e isso aí forma uma manta, realmente, de um monte de fios picados de forma desuniforme. Isso é de difícil umedecimento, requeria ficar batendo um pincel, tanto é que o termo usado era bater manta. Vamos bater manta, precisava 3, 4 para bater manta em uma prancha, porque a resina seca rápido, e um só não conseguia bater a manta ao longo da prancha toda. Lá a gente conheceu o tecido, então o tecido já era mais fácil, porque você derramava a resina em cima como uma espátula, você espalhava a resina toda, o tecido já umedecia rapidamente, dobrava e tal. No início ainda ficava meio que encaroçada, com uma prega ali e aqui, mas com a prática aquilo foi se tornando mais fácil, a gente conseguiu esticar o tecido, foi ficando a laminação bem parecível com o que a gente consegue hoje. não tão bonita, porque na época não existiam pigmentos com facilidade, a resina não era apropriada para fazer prancha, tinha uma série de dificuldades que a gente tinha que contornar, mas esse foi o caminho. Aprendi bastante com ele, aprendi bastante desde pequeno, fazendo concerto e tal, mexer com resina e tal, o princípio mesmo foi tudo com ele. Depois, mais pra frente, eu fui conhecendo outras pessoas e fui aprendendo mais, até hoje a gente está sempre aprendendo. Começou num terreno aqui do lado, que era uma oficina dele nos anos 60, 70. Aqui do lado da casa da minha avó, porque essa casa era da minha avó. Aqui do lado tinha um barracão que era a oficina dele, nos anos 70, por aí. Na época, eu era um adolescente, quando eu comecei a fazer as primeiras prancha, a gente tinha 16 para 17 anos. E havia, não como hoje, hoje é coisa mais descontraída, mas na época, os pais sempre tinham aquele questionamento, você vai fazer 18 anos, o que você vai fazer? O que você vai trabalhar? Onde você vai trabalhar? Como você vai sobreviver? Então, comercialmente, o que aconteceu não foi a fabricação de prancha, mas sim a manutenção de prancha. Porque, simultaneamente à nossa iniciativa, esse mercado de Rio de Janeiro também começou a crescer, outras pessoas começaram a fazer prancha, e aí, a partir do início da década de 70, o surf começou a proliferar de uma maneira muito acelerada. E isso exigia manutenção, as pranchas batiam, quebravam, alguém precisava arrumar. Então, comercialmente, na realidade, o que começou foi o conserto de prancha. Tinha um nome, era Nose Surfboards, Nose, Nariz. Foi a primeira fábrica de prancha que teve aqui no Guarujá, antes de qualquer outra marca. Isso começou em 66, e era Nose Surfboards, e era uma prancha para os amigos. Quem tinha as Nose eram os amigos. Alguns até pagaram, alguns que tinham uma condição financeira um pouco melhor, não entraram naquele círculo de trabalhar junto para arrumar o crédito, não. Ah, quanto que precisa para fazer uma prancha? Precisa de tanto dinheiro. Aí o cara dava o dinheiro, a gente ia lá comprar o material e fazia a prancha, mas não visava nada de fundo lucrativo. Era mais para nós termos as nossas pranchas, porque eram os caissaras, de menor poder aquisitivo, os caras que tinham prancha eram pessoas que tinham dinheiro para comprar ou no exterior, ou no Rio de Janeiro, essas são Conrado, né? E aqui a gente ficava meio no bico, né? Isso foi até 73. Em 73, em 71, mais ou menos, eu arrumei uma namorada, a avó do Gabriel. E na época, o surfista, ele não era bem visto. O surfista era uma figura excêntrica, um vagabundo de praia, maconheiro, péssimo elemento, meio hippie, cabeludo, não era um exemplo social bom. Quando eu me aproximei dessa namorada, o que aconteceu? Os pais dela começaram a tolher a liberdade dela. Então, por exemplo, ela jogava basquete, não pôde mais ir nos treinos de basquete. Ia ter festa no fim de semana em algum lugar, não podia ir na festa mais. Começaram por quê? Porque ela estava se aproximando, tinha um surfista rondando ali, então não podia, então tinham que tolher, né? Eu achava muito bonito, né? O surf, o contato com o mar, as ondas, ele fazia prancha, só que na época tinha muito preconceito mesmo, né? O surfista era visto como vagabundo, não queria saber de estudar, né? Essas coisas assim. Estava sempre no meio junto com eles, que eram aquelas prancha pesada, né? E eles vinham surf... A gente morava na Praia das Pitangueiras, e a gente vinha surfar, eles vinham surfar nos Astúrias, né? E a gente ajudava a carregar as pranchas, porque eram as pranchas muito pesadas, né? Naquela época, então um segurava na frente, outro atrás, e era uma farra, né? A gente vinha aqui para os Astúrias, uma época muito gostosa, né? Então a única forma que eu percebia, né? Que dava um aval, assim, de credibilidade, era um questionamento que o meu falecido sogro falava, não, mas que emprego você tem? Você tem carteira assinada? Tem coisas desse tipo, né? E eu não tinha nada disso. Nem achava isso importante. Mas a partir disso, eu comecei a dar uma certa importância, então fui atrás de procurar um emprego, de trabalhar, fui trabalhar numa multinacional, fui estudar, fui acabar a escola direito, porque eu tinha meio que abandonado, ia um dia, faltava 10, não estava nem aí com a escola, né? Eu queria realmente era fazer prancha. Contato com a praia, com a natureza, não tinha maldade nenhuma, não tinha vício nenhum. Mas o que eles faziam, quando estava muito frio, que não tinha roupa de borracha, aquecer, eles tomavam um negócio, um negócio para esquentar, para poder entrar no mar, ver se pode, né? Eu não tinha essas roupas, hoje em dia tem esses long john, né? Tão fininho, tão levezinho, esquenta, uma beleza. Até meu marido, no inverno, ele consegue surfar por causa dessas roupas, hoje em dia. Mas eu aí, em 73, eu encerrei a atividade, não só de fazer as pranchas, mas também de consertar a pranchas, não fiz mais nada. Fui trabalhar numa multinacional e a oficina fechou. Foi quando eu cheguei. Aí tem que trabalhar na indústria, aí parou a bagunça. O meu filho, depois, né, de muitos anos, é que deu início à fase dele, de fazer as pranchas, meio que atrás de uma profissão, que também não dava muita importância para a escola. E eu dizia para ele, ó, você tem que fazer alguma coisa para sobreviver. E você já sabe mexer com a fibra, sabe mexer com a prancha, sabe, gosta de surfar. Então, se você não quer depender da escola para ter uma profissão, você pode fazer isso que você está fazendo aí. E aí, ele deu a sequência e faz isso até hoje. Eu tive um incentivador, uma parceria, de um cara que tinha um galpão, ele trabalhava com a parte de usinagem, que é a parte de shape, que era um robô que usinava o bloco e eu já ficava praticamente shapeada. E esse cara me alugou uma parte, que aí foi quando eu comecei a fazer as minhas mesmo e aí não parei mais. E aí eu comecei a já pegar um volume de encomenda, e aí já veio gente trabalhar comigo, já tive que montar uma equipe, que foi no auge do stand-up, logo que o stand-up chegou. Nessa época, foi o auge mesmo. Fui trabalhar numa fábrica de prancha na Espanha também, na Pucas, conhecida aí, faz as pranchas do Gabriel Medina. Foi nesse galpão aí que eu estava trabalhando. Esse cara, eu aluguei uma parte desse galpão onde fazia umas usinagens e a usinagem era feita com um robô. E aí, como era o único que fazia com esse tipo de robô, esse cara veio para o Brasil e estava visitando. Foi eu visitar a fábrica, viu eu trabalhando, foi embora. Chegou lá na Espanha, ele falou com um brasileiro, o cara me conhecia, que tinha trabalhado comigo em Ubatuba. Aí, pô, conheço que ela trabalhou comigo e tal, aí me ligou, aí foi quando eu veio, aí eu fui. Trabalhei um tempo lá, aprendi bastante coisa também, deu uma melhorada no know-how da coisa, né, cara? Foi legal, foi um aprendizado, uma lição, em todo sentido, né? trabalhar com gente de vários lugares do mundo, sou africano, português, venezuelano, brasileiro, a fábrica tem bastante gente, eles vão atrás dos melhores em todos os lugares, tipo, meio que olheiro, fico olhando a fábrica do mundo e vão atrás mesmo dos especialistas, né? Aí voltei, a fábrica tinha continuado, que meu pai tomou frente pra uma molecada continuar trabalhando, que eu tinha uma equipe legal, os meninos bem parceiros mesmo, e na hora que eu voltei, só dei continuidade. Aí lá, fiquei nesse galpão uns oito anos, eu fiquei com essa fábrica uns oito anos, aí foi dando uma enfraquecida no mercado, acabou aquela explosão do stand-up, diminuiu bastante, agora consegui de novo ter meu cantinho, agora devagarzinho, vou ajeitando aqui, agora vou fazer, agora a oficina em casa mesmo. O meu pai, meu pai sempre surfou já desde pequeno, eu, eu via ele surfando e tal, mas eu peguei gosto mesmo foi quando eu tinha uns onze anos, assim, dez, onze anos, que eu comecei a, acho que, acho que surfar mais, antes eu não, não era muito ligado. Ele demorou um pouquinho, ele gostava de pescar, aí depois que ele foi, tendo mais contato com o Mário, eu tinha muito medo, eu tinha muito medo, ali no Maluf, o Mário era mais bravo, mas ele de pequenininho, depois já pegou, quando pegou o gosto, ele não largou mais, aí sempre surfando, participou de campeonatos, aqui no Guarujá, campeão surfou também no Peru, ele gostava, ele ainda gosta, surfa até hoje. No canto do Maluf, onde eu aprendi a surfar mesmo, comecei ali, meu pai, que, meu pai sempre morou aqui, aqui é o lugar mais perto, meu pai sempre foi na ilha ali, e quando eu nasci, eu ficava muito na casa do meu avô, meu avô era zelador, bem na frente, no Tejereba, ali no Edifício Tejereba, e eu não saía dali, então, aprendi a surfar ali, até os doze anos, assim, aí, com doze anos, eu mudei pro Tombo, a Praia do Tombo, aí, só surfava lá. Foi natural mesmo, quando eu tinha uns onze, já comecei a impregnar, aí, com doze, três anos, já tava competindo, categoria, iniciante, mirim, que é, pesetadinha, e isso era de pranchinha, passei a minha, a minha infância, e a adolescente, tudo competindo, eu competia, circuito paulista, brasileiro, ia pro Batuba, ia pro Rio de Janeiro, ia pro Sul, já só competindo, campeão, campeão Guarujáense, em 2004, de longboard, teve alguns anos, de, como atleta, competindo, então, campeonato mesmo, a única que tem de campeonato, é essa, essa aqui, é durante o campeonato brasileiro, que teve lá no Tombo, mas o resto, é tudo, aqui, nós saímos de barco, em Batuba, surfar no Félix, também, meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele deu um jeito lá, e me mandou peru, pra você falar, dá bem, fiquei 40 dias lá, e lá, faz tempo, eu tinha 18 anos, faz muito tempo, o Peru é complicado, não chove direito, né, meu, só água salobra, e tal, eu voltei até mais escuro, que eu tenho cardílio, no início, pelo, pelo bom desempenho, nas ondas, até fui incentivado, e participei, de alguns eventos, mas, alguns, que eu digo, dois ou três, em que todos eles, eu abandonei, assim, em quarto de final, em semifinal, eu, aquela adrenalina, pra mim, era extremamente nociva, eu não, não suportava aquilo, pra mim, eu não conseguia associar, uma, uma prática, que pra mim, era mais filosófica, do que competitiva, então, eu, não, não me dediquei a competição, de jeito nenhum, e também, quando o meu filho, começou a surfar, ele, correu, por muito tempo, os campeonatos, foi campeão, do circuito, Guarujáense, mas, de assistir, me causava, eu não gostava, já, eu, não consigo, a competição, pra mim, no surf, é um negócio, que, nos moldes, que acontecem hoje, pra mim, é contraditório, né, na minha época, o que que acontecia, é, a gente, o rei da praia, vamos dizer assim, né, o que que era o rei da praia, era aquele que demonstrava, coragem, e habilidade, numa proporção maior do que a do grupo, e, hierarquicamente, era fácil de você identificar, quem era o mais corajoso, quem era o mais habilidoso, e quem era o segundo, e quem era o terceiro, e quem era o quarto, então, o mérito, era total, né, em função do desempenho, e, e era um status, que aquele que conseguia, era de uma gratificação, né, e mesmo que fosse pontual, por exemplo, num, um dia de, de mar bom, eu ia lá surfar, e, pô, e aquele dia, eu peguei as melhores ondas, eu, eu tive o melhor desempenho, naquele dia, naquela noite, naquele fim de semana, eu era a estrela, né, ou eu, ou um amigo, o que acontecesse isso, então, todas as atenções eram voltadas pra ele, a homenagem era pra ele, o crédito, as meninas queriam dar bola, tudo era em função daquele, daquele feito, né, não tinha nada comprado, não tinha nada manipulado, era o puro desempenho natural, meu. Pô, eu ainda surfo direto, não tanto quanto era, quando eu era moleque, mas, mas sempre que posso, tô na água, né. Sempre uma caidinha na semana, tem que dar, pra pelo menos tirar o pó, da fibra, e dar uma, dar uma água salgada no corpo, né, é bom. O surf continuou presente, até os dias de hoje, né, hoje não tanto quanto eu gostaria, né, mas, sempre teve um tempinho dedicado, esse esporte de deslizar nas ondas. Essa aí é a minha prancha, tem uma outra um pouco menor lá, mas essa que eu uso mais, né, que facilita mais, né. Meu pai ainda surfa mais que eu, agora, aposentou, mas agora, agora ele tá, tá arrumando uns tempos aí, tá, mas ele surfa bastante. Vai tá com 64, 64, eu com 43, e agora tá vindo o Romeu, que é meu filho, que tá com o Nenezinho, que saiu com a avó ali agora. Ah, eles vão, eles vão tá, eles vão tá junto comigo ali, né, eu acho que, isso aí tem que ser livre, né, isso aí é a escolha de cada um, ele vai tá junto, se ele gostar, ele vai encarnar, ele vai querer, isso aí tem que deixar ser natural, não adianta querer forçar, que, né, a gente pode dar uma, ele vai tá junto, ele já vai tá convivendo todo dia com prancha, é fábrica, né, vai ter o convívio, vai ser diário, mas, vai depender muito dele mesmo, isso aí é, muito de cada um, né. Acho que o mar faz bem pra todo mundo, sem exceção, é pra saúde, é esporte, a energia do mar, a praia, né, a vibração da praia, é muito bom, e acho que enquanto tá lá, eles tão preocupados com a onda, é quase que nem uma meditação, o mar, né, quando fica esperando a onda, fica ali meditando, tá com o foco, com o pensamento ali nas ondas, não tem maus pensamentos, não tem ideias ruins, eu acho que faz bem pra mente, pro corpo, faz bem pra mente, faz bem pro corpo, então o resto, é um esporte em que você desfruta de uma energia da natureza, né, em que a relação é só você e essa energia, né, isso aí te, 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 te abraça, né, cara, quando tu tá na água, é, é, tu esquece tudo, né, cara, impressionante, meu, olha que tu tá no mar, só quer, só quer que venha a melhor onda, que, que venha uma abrindo, só fica pensando naquilo, tu não pensa em mais nada, tá no mar, é, purificação, cara, te abraço, te abraço, Quantas riquezas e histórias nossa querida Baixada Santista tem, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho